Chuvas, né, intensas durante essa época do ano, tá chovendo bastante, intensamente na nossa região, em boa parte do estado de São Paulo e ao mesmo tempo vem os problemas. Essas aí são imagens, né, de locais onde tem córregos, né, marginais e tem lixo e tem ratos. E se tem rato, tem risco de leptospirose. Aliás, o Brasil, né, ele tem um retrato triste da falta de planejamento que deixa locais aí como esse, por exemplo. E aí o que que acontece? As pessoas acabam ficando doentes com o contato da urina dos ratos. Tem, inclusive, um aumento de casos do ano passado, comparado aí com outras datas, e isso tem despertado o alerta, porque às vezes a pessoa vai na unidade básica de saúde, no pronto-socorro e nem sabe o que é a doença. Tem informação com orientação no JR23. Os locais mais profícios, com maior potencial para leptospirose, são justamente locais como este, onde nós estamos aqui, com córregos, lixo, também com risco para enchentes. É nesses locais onde pode ter rato e, consequentemente, a doença, que é causada pelo contato com água contaminada pela urina dos roedores. Em todo o país, no ano passado, foram mais de 2.600 casos da doença, uma alta de 50%. A alta aqui na capital paulista foi ainda maior, de 60%. Foram 178 casos no ano passado. A doença pode ser grave, inicialmente apresenta dor de cabeça, febre e vômitos. Mais cedo, nós conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos ouvir. O que eu imagino é que as pessoas procuraram mais serviço público, pensando, por exemplo, no Covid, ou aí foram procurar e relataram, ah, eu tive contato com a enchente. E aí, no diagnóstico diferencial, diagnosticou. Ele teve a exposição ao risco. Geralmente, os sintomas, eles podem aparecer até 30 dias, mas, geralmente, até 7 dias aparecem. Enquanto eu estava acompanhando a reportagem, eu estava aqui pensando, tem muita criança que brinca na água, na enxurrada. Primeiro, porque é perigoso, não deve fazer isso. Pelo risco da vida mesmo, de ser arrastado pela enxurrada, como nós mostramos aqui no começo da semana, um caso na nossa região. Mas tem também toda essa questão de saúde pública. Então, é claro que o Brasil também, infelizmente, mostra um retrato muito triste, que é esse da falta de planejamento, da falta de infraestrutura, de bairros feitos aí sem o escoamento da água, de uma forma correta. Então, quer dizer, é uma situação que chama a atenção. E eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que acontece de falta de planejamento vai parar na área da saúde também.